o Tonico é um dos primeiros o pioneiro do humor o Goitacais roxo e o Tonico é interessante estou falando de humor agora é hora do humor o Tonico é interessante porque ele eu sempre fui fã da grande família ele sempre citava o Goitacais o time dele sempre citava ele é muito falava de campo ele é um exemplo para você seguir de campista que não perdeu as origens isso é importante você vê que ele não perde ele está lá na grande família com a camisa do Goitacais falando de Campos é um amor pela nossa cidade você sente que ele ama Campos Goitacais não tem vergonha de dizer que não é daqui apesar de que eu não conheço ninguém que tenha mas ele eu acho muito explícito por isso que eu estou falando dele tá gente então eu desconheço quem tem vergonha ali ó a Sol botou traz o Tonico gente vamos trabalhar aí a produção vai trabalhar gente isso aí olha aí a Sol Sol é Sol é produtora mesmo produtora aí missão pra ela ou visionária adora adorei a dica a Sol aelle ae a ae 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 Tchau, tchau.